Eu nasci numa prisão e vivi a minha vida com Jesus, mas teve um momento na minha vida que realmente eu encontrei com o Senhor. E foi uma experiência maravilhosa e uma chave, gente, maravilhosa. Um mundo tão difícil que a gente vive, um mundo tão acelerado, um mundo tão doido. Foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. E elas, com certeza, também. E esse trio aqui será essa nossa primeira sala de estar, mas está também compartilhando. E para os próximos eventos nós teremos também outras convidadas. Que eu sei que se eu chamasse aqui 20, 30 mulheres hoje aqui, todas teriam um álcool maravilhoso para compartilhar conosco. Então, com vocês. A Karine, a Camila e a Renata. E aí? Boa paz, senhora. Boa tarde. Não é muito fácil estar aqui na frente, né? Com o microfone ainda. Mas é por Jesus. E é pra isso que eu não. Bom. Deus passou de uma hora certa, no mundo certo. E foi como aconteceu comigo. Eu estava no limite. E vivi até 2010. Foi um vazio muito grande. Até outubro de 2010. Então, está fazendo no dia 23, 22 anos. E eu fui apresentada a Jesus. E eu me apresentei por Jesus. Então, Deus faz nós. E eu entendo assim como vazio. E que esse vazio tem que ser suprido por Deus. Só que eu não entendia. Nesse vazio, eu ia nos meus axômetros. Ah, eu sofria com as minhas festas. Com a chapa que estava casada, mas não estava. Achava que era uma boa esposa, mas não era. Nem era esposa. Achava que bebendo isso, era tudo legal. E assim, eu fui suprindo o meu vazio. E meu vazio nunca foi suprido. E assim eu ia. Dia após dia. Buscando suprir o meu vazio. Católica. Eu... É, como dizem em Gálatas. 5... 5,20. Diz aqui que... Que vai contra Deus. Que é a idolatria. Que é bebedice. Que são essas coisas que... Eu tentava suprir o meu vazio. Estava indo totalmente contra a vontade do meu Deus. O meu Salvador. O meu Criador. Então, teve consequências. Consequências muito, muito, muito fortes. Que... Se eu tiver que pagar, eu não vou pagar. Mas... Eu sofria de ciúmes. Doentio. Eu mesma alimentava meus ciúmes. Eu sofria de tristeza. De depressão. Eu chorava. Me perguntavam. Qualquer uma de vocês chegava pra mim e perguntavam. Por que eu tô chorando? Eu não sabia dizer. Não sabia explicar. Eu tinha dores na cabeça. De rachar. Parecia que ia rachar a minha cabeça. Daqui. Tá. E tudo isso. Eu não sabia mais o que fazer. Porque remédio pra dor. Eu tinha que tomar. Porque pra cura não tinha cura. Porque não tinha, não. Nenhum problema nos exames. Os exames que eu fazia. Fiz aquele eletrocefalo. Eu era uma raio-x grânio. Faz tudo que vocês possam imaginar. E que os médicos receitam. Eu fiz. Só que não aparecia. Não aparecia. Então... Eu e o Mike. Que é meu esposo. Que tá aqui hoje. Trabalhando. Na recepção. Dos carros. E das pessoas. Ele... Foi muito... Sábio mesmo. O amor de Jesus. De continuar comigo. Porque nem eu me aceitava. Do jeito que eu era. Nem eu gostava de mim do jeito que eu era. E ele foi muito sábio. Então eu e ele. Compramos um apartamento. E... Fomos morar nesse apartamento. E com a graça de Deus. Nós recebemos um casal de... De vizinhos. Que eram crentes. E foi uma bênção. Ela não me falou uma palavra de Jesus. Ela não me falou nada. Ela simplesmente me tratava. Com uma pessoa preciosa. E... Um certo dia eu cheguei pra ela e pedi. Eu posso te fazer uma pergunta. Que... Que... Que tá inquietando meu coração. E eu preciso te perguntar. E ela... Pô, te pergunta. O que que tu tem? O que que tu tem? O que que tu vive? Que eu preciso saber. Porque tu... Tu... Eu te acho muito linda. Teu olho brilha. E eu preciso saber o que que tu tem. Foi bem assim. Eu bati na casa dela. Conversei com ela e perguntei pra ela. E ela falou assim. Olha. Eu... A única coisa assim que mudou. Que eu tenho na minha vida hoje. É Jesus. E aquilo me impactou. Eu falei. Nossa. Se tu tem Jesus. Por que que eu não tenho? Né? Foi bem assim. Então, ela me insistia. Me convidava pra ir na igreja. Mas... Era bem difícil. Eu não vou dizer que foi fácil. Porque não foi. Porque assim. Todo sábado. Duas horas da tarde. Tinha a reunião. Ela me convidava. Da reunião. Ela nem falava pra isso. Pra mim não me assustar. Ela dizia. Reunião. Vamos dar reunião. Então. Todos os dias. As duas horas. Todos os dias. Não todos os sábados. Duas horas. Sempre tinha...